A Pitereua é uma terra indígena localizada em São Félix do Araguaia, no estado do Pará, na região norte do Brasil. Ela é habitada pelo povo Paracanã, que tem uma população de cerca de 730 pessoas. Segundo informações oficiais do governo, a Pitereua é uma área protegida que tem sofrido com o desmatamento, a invasão de não indígenas, o garimpo e a pecuária ilegais. Uma população pobre de colonos, considerados invasores pelo governo, é estimada em duas mil pessoas e sobreviviam da terra e da criação de animais. Ao invés de negociar a permanência desses colonos paupérrimos, através de orientação de uso de terra e extinção do garimpo, o governo exigiu a sua expulsão através de forças militares, armadas e violentas. Sem terem para onde ir, os colonos resolveram permanecer nas terras e tentaram resistir. Seus animais foram abandonados e morreram de fome. Suas casas e lavouras queimadas e agora estão sitiados e isolados com fome. Área destinada aos Paracanãs, 773 mil hectares, para uma população de 730 índios. Áreas menores do que essa, entre 10 países podemos citar. Singapura com 6 milhões de habitantes, Jamaica com 3, Líbano com 7 milhões, Israel com 9 milhões de habitantes. Resumindo, cada Paracanã tem a seu dispor uma área de 10 km por 10 km para caça e pesca. Será que 2 mil colonos não poderiam ocupar uma área de meio quilômetro por meio quilômetro, resolvendo humanitariamente a questão? E ainda assim ocupariam apenas 6,5% da área indígena? Esse é o seu país.